Seguindo exercício número 12, preste atenção contador, preste atenção contadora, que aqui é de seu interesse. Trata-se de uma atividade que seja um escritório de contabilidade. Uma empresa prestadora de serviços de contabilidade, sociedade contábil. Aqui tem muitas novidades para serem analisadas aqui, preste bastante atenção. Dados, empresa, lauta, sociedade simples limitada, início de atividade, 10 de fevereiro de 2000X1, atividade, serviços de contabilidade, entre parênteses, presta assistência gratuita ao MEI. Opção pelo Simples Nacional, EPP, empresa de pequeno porte. A empresa optou por pagar ISS fixo conforme lei municipal. Serviços prestados em novembro de 2000X2, R$ 300 mil. Pede-se. A. Determine a alíquota efetiva. B. Determine a alíquota efetiva do ISS. C. Determine a alíquota efetiva sem o ISS. D. Determine o DAS do mês de novembro. E. Faça a partilha. Vamos por ordem. Serviços de contabilidade e serviços de advocacia. Há que se prestar atenção. Advocacia é anexo 4, está lembrado? Serviços de contabilidade, ele fica no anexo 3, sem precisar calcular fator R, se a empresa de contabilidade prestar serviços gratuitos ao MEI. Como assim? Prestar serviços gratuitos ao MEI, quanto à inscrição no MEI, é baixar o DAS do primeiro ano-calendário e a primeira declaração, bem como a consultoria. Além disto, se o comitê gestor solicitar dados sobre os MEIs, a empresa prestar essas informações. Então, veja que essa é a única atividade que é permitida, atividade de profissionais legalmente habilitados, que é permitida ficar só no anexo 3, pagando o DAS bem baratinho, desde que ela preste esse tipo de serviço aos MEIs. Um detalhe, muita atenção, porque a recomendação é que o escritório de contabilidade tenha pelo menos um funcionário separado para esse fim. Por quê? Porque se houver a denúncia na Receita Federal de que a empresa não presta esse serviço ao MEI, então, no mês seguinte, a empresa tem que se desenquadrar do Simples Nacional. Muito bem, assim determina a regra. Está ok? Bom, então, no nosso caso, a nossa empresa presta serviço ao MEI. Então, ela está no anexo 3. Certo? Então, vamos lá. Guarde bem essa informação, olha. Nós temos aqui um escritório de contabilidade uma empresa, sociedade, que presta serviço gratuito ao MEI. Mas é a vida toda para aquele mesmo MEI? Não. É só a inscrição, baixar o DAS do primeiro calendário, orientá-lo da consultoria e pedir para ele retornar no início do ano seguinte para fazer a declaração. Além disso, se o comitê solicitar informações estatísticas a serem informadas, que tem essas informações a serem informadas. Certo? E se prestar serviço gratuito ao MEI. Então, com essa condição, essa empresa do Simples Nacional, essa empresa da atividade de contabilidade, pode optar pelo Simples Nacional e fica no anexo 3. Não precisa calcular o fator R. E agora, veja, estando no anexo 3, qual é a faixa de receita bruta? Vamos lá. O anexo 3 está na página 30. Estou na página 30. Está aí. Anexo 3. 2.900.000 de receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores. 2.900.000 está aí em qual faixa? 1.800.000 a 3.600.000, portanto, quinta faixa. Quinta faixa, qual é a alíquota nominal? Então, quinta faixa, alíquota nominal é 21%. E a parcela a deduzir é de 125.640. Observação. não precisa calcular o fator R. Ela já vai direto para o anexo 3, conforme vimos aí. Certinho? Bom, agora, vamos aos cálculos. Determinação da alíquota efetiva. Receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, 2.900.000, alíquota 21%, menos parcela a deduzir, de 121.640, dividido pela receita bruta acumulada de 2.900.000, vezes 100. A alíquota efetiva é de 16,66758%. Certo? Bom, outro ponto importante. Veja, existe uma figura chamada sociedade uniproficional, uniproficional, que na verdade é uma sociedade, é a antiga sociedade civil. Quem fez os meus cursos de direito empresarial sabe o que é isso. Então, a antiga sociedade civil é aquela sociedade, o que? Sociedade de profissionais legalmente habilitados, de uma única categoria. Então, é a sociedade de contadores, sociedade de advogados, sociedade de médicos, sociedade de engenheiros, e que contrate até dois empregados eu não estou falando da sociedade uniprofissional aqui no Distrito Federal. Isso tem que verificar a legislação de cada município. Está ok? Então, no DF, pode contratar até dois empregados, não técnicos por sócio. No passado, eram dois empregados técnicos por sócio. Agora, são dois empregados não técnicos por sócio. Como assim? Digamos que eu tenho, digamos que a empresa seja um escritório de contabilidade, conforme é o caso, que é bem adequado. Tem dois sócios contadores. Ele pode contratar quantos empregados contadores ou técnicos em contabilidade? Quanto quiser. Agora, empregados não técnicos, nesse caso, é dois por sócio. Se são dois sócios, dois vezes dois, quatro. Então, pode ter até quatro secretárias, faxineiras, etc. Entendido aí? de uma única atividade, da mesma atividade. Então, não pode misturar as categorias. E aí, esse tipo de sociedade, é o quê? Essa pessoa jurídica aqui pode fazer a opção de pagar ISS sobre a receita ou na forma de uniprofissional. Na forma de uniprofissional, é idêntico ao do autônomo. Autônomo é um ISS fixo. Certo? Então, aqui, no Distrito Federal, nós temos, se for nível superior, a lei determinava o quê? Que era seis UPDFs por ano. Aliás, na sociedade uniprofissional, nove UPDFs por ano. Autônomo era seis. E nível médio, a metade. Então, existia essa questão. Como o UPDF no Distrito Federal é um indexador que foi extinto, e aí, então, o governo fixa um valor. Certo? Esse valor do ano de 2018, todo ano muda. tá? Tá? Então, veja, em 2018, aqui no DF, ele está assim. ISS, ah, tá, 2018. No caso do autônomo, tem nível médio e nível superior para o ISS. E, na sociedade uniprofissional, é um valor fixo por sócio. É 3.441,97 por sócio, mais empregados, empregados, empregado técnico. Pulsos falsos, mas empregado técnico. Esse valor pode ser dividido por 12 e pagar mês a mês, até o dia 20 de cada mês, que dá R$ 286,83. Pra você ter uma ideia, né? Então, raciocine comigo. Digamos que o meu escritório de contabilidade e a minha empresa de contabilidade são dois sócios. Certo aí? E, digamos que não tenha nenhum empregado técnico, só tem lá uma secretária, só pra facilitar o raciocínio. Então, quanto é que, se ela optar por pagar ISS na forma de sociedade uniprofissional, em 2018, ela vai pagar o quê? R$ 3.441,97 vezes dois sócios, que vai dar aí, né? Quase R$ 7.000. Dividido por 12, ele vai pagar aí por mês, né? Cerca de... quase R$ 600,00. Vamos dizer, digamos R$ 600,00. Então, ele paga R$ 600,00 por mês. E... está livre de pagar ISS sobre a receita. Essa regra sempre existiu, desde antes da Lei do Simples Nacional. Aí chegou a Lei do Simples Nacional, a Lei do Simples Nacional diz, olha, aquelas empresas prestadoras de serviços que optarem pelo ISS fixo, porque esse ISS, você está vendo que ele é um ISS que o governo fixou. Ele falou, independentemente da sua receita, se você optar pelo ISS de sociedade uniprofissional, paga ISS fixo. Certo aí? E aí a questão é, voltando ao nosso assunto, se esta empresa aqui, que paga o ISS fixo, como é o caso aqui no exemplo citado, optou pelo Simples Nacional, como é que fica? Simples Nacional paga ISS sobre a receita. Não é isso? Aí tem a seguinte questão, se ela já paga ISS fixo, ela não tem que pagar ISS dentro do DAS, dentro do Simples Nacional. Aí como é que se faz? Tem que pegar a alíquota efetiva e excluir a alíquota do ISS para calcular o DAS. Assim determina o artigo 25A, parágrafo 1º, inciso 9. Então, veja, o artigo 25A, 25A, parágrafo 1º, inciso 9, determina que eu pegue a alíquota efetiva, subtraia a alíquota do ISS e pague essa alíquota efetiva líquida para calcular o DAS para que a empresa não recolha o ISS em duplicidade, não tem aí bitributação. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Agora, detalhe, se a empresa não paga ISS fixo, é porque ela não optou pelo ISS de sociedade uniprofissional. Certo? Nesse caso, paga-se o ISS dentro do DAS normalmente. Vamos aos cálculos? Veja, agora, então, item C, determinação da alíquota efetiva sem o ISS, que é essa alíquota efetiva líquida. Eu estou usando o termo líquida para não confundir, que eu vou precisar dessa alíquota, que é a alíquota efetiva sem o ISS. Aí, eu pego a alíquota efetiva de 16,66, subtraio a alíquota do ISS que acabamos de calcular, 5,58, encontrei a alíquota efetiva líquida de 11,08,39%. Essa é a alíquota que eu vou aplicar sobre a receita do mês para calcular o DAS. Então, por isso, determinação do DAS, peguei a receita bruta do período de apuração, que é o de novembro, 300 mil, vezes a alíquota efetiva, agora é a alíquota efetiva líquida de 11,08, 39%, que dá um DAS de 33,251,92. Então, esse é o valor que a empresa deve recolher. Quando a empresa recolher esse valor, como é que fica a partilha? Veja, isso aqui é uma empresa prestadora de serviço, então, não tem IPI, não tem ICMS. Não é isso? E nem ISS aqui no DAS, por quê? Porque o ISS já foi recolhido na forma de sociedade uniprofissional como ISS fixo. de forma que esse valor aqui fica assim, partilhado. IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, e contribuição providenciária patronal. Só. Está aqui. Aí vocês, mas como se calcula? É pegar 33,251 e aplicar a partilha? Não. Né? Porque aquele lá no anexo 3, na tabela 2, nós temos o que? A partilha. Essa partilha é para partilhar o que? O DAS total. O DAS total seria isso aqui, 300 mil vezes aquela alíquota efetiva que nós calculamos aqui. O DAS é esta alíquota menos o ISS. Não é isso? Agora, o DAS total seria com ISS inclusa aqui, 16. Porque o que está na partilha é com ISS inclusa. Por isto, 300 mil vezes 16,66758% dá 50 mil. 50 mil, né? Esse 50 mil aqui é que vem aqui para esta partilha, tá? 50 mil, 002, 74, menos 4% dá 2.011 centavos. CCL, 3,5% dá 1.750 e 10. COFINS 12,82 dá 6,410,35. PIS 2,78 que dá 1.390,07. Contribuição providenciária patronal 43,4 que dá 21,701,19. Veja, até aqui se eu faço a soma algébrica eu vou encontrar aqui exatamente o total do DAS. Certinho? Agora, veja que aqui não está incluso o ISS que o ISS já foi recolhido como ISS fixo, tá? Agora, se não tivesse o ISS fixo, aqui tem uma parte do ISS, ó, 50.002,74 vezes 43,4 que está lá na partilha, que daria 16,750,92. E aí, o DAS total que a empresa recolheria seria este. no nosso caso a empresa recolhe este DAS aqui e não aquele. Certo aí? Agora, por que eu coloquei aqui? Só para a gente fazer uma comparação. Imagine, se nós temos aqui dois sócios no Distrito Federal, vamos lá, dois sócios vezes ISS fixo de 3,441,97 3,441,97 que sai baratinho, ó, 2 vezes 3,441,97 que vai dar 6.883,94 no ano. No ano, só dá isso aqui de ISS fixo no exemplo hipotético aqui citado. Certo? Imagine se é essa mesma empresa aqui que tem dois sócios. Certo? E se fosse recolher ISS dentro do DAS, só no mês de novembro estaria recolhendo ISS de 16,750 e 92. Só no mês, imagina os demais meses. Tá certo? Então, sem dúvida que o ISS fixo em geral sai muito mais barato do que recolher o ISS dentro do DAS. Então, se o município permite recolher o ISS fixo para o escritório de contabilidade, é interessante que ela recolha o DAR, documento de arrecadação do ISS para o município fixo, porque aquele valor pode ser dividido por 12 ainda. E pagar só aquele valor. Porque imagine, se eu divido isso aqui por 12, tá? Divido por 12, olha essa conta que dá o valor. 573,66. 573,66. Então, veja que se a empresa optou por pagar ISS fixo, vai pagar até o dia 20 de cada mês 573,66 de janeiro a dezembro. E, se não tivesse pagando esse ISS fixo, lá no DAS, só no mês de novembro estaria pagando 16.750,92. Certo? Sem dúvida que para a empresa, de uma forma geral, pagar o fixo, sai mais barato. Só dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que pagar o quê? O ISS diretamente ao município, pela DAR, Documento de Arrecadação do Município, e recolher o DAS para o governo federal, o quê? Recolhendo os tributos federais, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, COFINS, PIS, e contribuição previdenciária e patronal. Pronto, recolher só o DAS. Entendido aí? Então, volta a falar, se essa empresa não tivesse optado pelo recolhimento do ISS fixo, estaria recolhendo quanto? 50.002, 74, e não 33, 251, 82. Entendido aí? Essa tem sido a dúvida de muitas pessoas, por isso, eu fiz questão de criar esse exercício para esclarecer, facilitar a vida dos profissionais de contabilidade. Beleza? E aí, 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 e aí,